Olá, amigos da Boc News TV e da coluna Argumento Político. E a reforma ministerial da presidente Dilma, cantada em verso e prosa como a solução para o ajuste fiscal e também para a grave crise econômica que o país atravessa, e cantada anunciada também como uma verdadeira panaceia, ou seja, a solução para todos os males, na verdade se revelou como um arranjo político mambembe, fisiológico e de baixíssimo nível. Afinal de contas, abrir mão de pastas estratégicas como educação, saúde e ciência e tecnologia para preservar o mandato e evitar o impeachment, é simplesmente revelador da total inaptidão para a gestão pública da presidente Dilma Rousseff. Ao abrir mão dessas pastas essenciais, haja visto o futuro do país, haja visto o futuro das novas gerações e das que virão, é simplesmente abrir mão do Brasil. Não é possível uma coisa como esta, ou seja, a negociação política, a barganha política, trocar pastas como educação, saúde e ciência e tecnologia por meia dúzia de votos que vão lhe garantir o exercício do mandato até o final. E o pior de tudo, não se sabe se ela vai conseguir preservar esse mandato e evitar o impeachment apesar dessa reforma ministerial. Só o tempo dirá.